E aí meu parceiro, meu nome é Nilcinho. Levo uma vida que exige uma grana alta. É um estilo de vida bem complexo. Você não entenderia. No momento eu tô desempregado, mané. Não porque eu não quero, mas parece que nenhum trabalho se encaixa no meu perfil. Eu já tentei ser fotógrafo, mas não deu muito certo. Eu tentei ser frentista, mas também não deu certo. Tentei até ser bombeiro. Consegui fracassar nisso também. Daí eu tentei ser paramédico, mano. E adivinha? Fui demitido e eu nem sei o motivo. O que me restou foi vender droga pesada com meus broads, mano. Mas acabei sendo preso em flagrante. Depois de maior tempão preso, acabei refletindo. E vi que joguei minha vida toda fora. Foi quando o xerife viu algo de bom em mim. Oi, bof. Eu tô ligado que você curtiu os lances doidos. Ô, meu senhor, eu sou trabalhador, meu consagrado. Não curto nada não, meu irmão. É, eu não tô sabendo. Chega aí. Ai, chega pra cá. Você vai cumprir uma pena fora. Ai, cumprir. Fora da cadeia, mas vai trabalhar pra nós. Tá, mas o que que eu vou fazer, maluco? Vai ali no chuveiro que você vai entender. Mas vai desmanhecando que eu quero ver o baduque da bicha. Ai, meu caralho. Só falta eu ter que dar o... Que porra é essa, mano? Nilcim, você tem uma pinta de travecão show. E eu quero que você combata o crime pelo bem do LGBT. Nem fudendo. Tá aqui o pariu, mano. Caralho, cadê minha carona? Eita, mas menino. Que trastor horrível, mano. Esse rapaz aí. Nilcim, meu filho. A vovó chegou. E qual foi, vó? Eu vou pra casa com os brother, mano. Você respeite a sua voz, moleque. Eu vou te dar uma chinelada, mas vem cá. E qual foi, vó? Caralho. Vem cá, moleque. Vou te dar umas bicas, rapaz. Ai, caralho. Qual foi, vó? Qual foi, caralho, velho? Ué, vó? Vai ficar batendo. Os brother tão vendo, mano. Caralho, Nilcim, apanhando da vó, mano. Caralho, vó. Sai daqui, vó. Vem aqui, moleque do caralho. Cheirador de bola, porra. Caralho, ô vagabunda. Vou pegar teu ônibus. Tá fudida. Ah, vó daqui, seu moleque do caralho. Porra, menosada. A vida tá pica, menor. Várias picas no cu diferente. Tô tentando ficar bem na fita pro xerife, menor. Caralho, o Nilcim fazendo trabalho pra PM, mané. Te mandar o papo, meu freio. Tá bom tu ficar falando essas paradas por aqui, não, menor. Senão vai dar ruim pra tu, meu cumpadre. Papo reto, Nilcim. Qual é, Nilcim? O bagulho é tu como? Adiantar o dinheiro aí pra rapaziada pra nós chapar amanhã, menor. Papo reto, Nilcim. Porra, menosada. O bagulho tá doido pra mim. O xerife me disse que eu vou ter que vender umas paradas aí, menor. Ah, Nilcim. Mas vende junto, rapaz. Tem problema, não. Aí depois tu fortaleza a rapaziada aí, menor. Mas o foda é isso, parceiro. A parada que ele pediu é foda. Conta pra nós aí, menor. Conta pra nós, Nilcim. Ué, Nilcim. Sabe que pode contar com os menor aqui, né, menor. Dá o papo, menor. Bebe aí, menor. Bebe. É o seguinte, meu parceiro. O cara falou pra eu virar um trabecão e prender geral. Caralho, vacilação. Caralho, Nilcim. Mó vacilão, menor. Ué, eu vou sair dessa merda aqui, menor. Não tem amigo fechamento. Vocês se acham os amigos mais... Tão tudo sanguessuca do caralho. Vai se foder. Vai se foder, negão. Caralho, mané, Nilcim vai virar uma outra minha cama. Caralho, Nilcim vai virar uma outra minha cama. Caralho, Nilcim vai virar uma outra minha cama. É, Nilcim, pude a pizzera ali. É, Nilcim, pau de foice. O pano de vacilão do caralho, menor. E vai se foder. A cirurgia foi um sucesso. Não precisa se preocupar quanto ao dinheiro. Foi tudo pago pelo xerife. Ah, não, menor. Ah, não, menor. Ah, não, menor. Ah, não, menor. Caralho, menor. Ah, eu vou tirar satisfação com esse filho da puta do caralho. Escuta aqui, ô caralho. Caralho, tem caralho novo. Porra, morra. Caralho, morra. Caralho, mora na boca do ventona. Caralho, mora na boca do menor. Eu acho que eu gostei desse bagulho aqui. Ah, rapaziada, chega aí. Faz favor. Agora eu vou resolver isso contigo, meu parceiro. Eu e Tuto e eu. Eu e Tuto e eu. Você acha que eu sou uma b****? Ah.